MÚSICA 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 Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Outra palpa por ele! Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio-campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante mais importante e emocionante É uma partida de futebol! É uma partida de futebol! É uma partida de futebol! Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira em quem pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Lona pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Não posso morrer pelo meu time E se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agar canta que não pare de berrar Tudo é da loucura, a maté é o terror! A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é perdido Me lendo para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol O que é maior? É uma partida de futebol Coral! 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 O primeiro é um homem de elástico, os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Bola na prava e não altera o placar, bola na área sem ninguém pra capriciar. Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque. O ciclapante mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O ciclapante mais importante e emocionante é uma partida de futebol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Obrigado. Obrigado.